METCHU! Fala galera, tudo bem? Meu nome é Robert De Silva Meida, um jogador de Santos. Contando as duas passagens, foram cinco anos e meio. Hoje sou agente FIFA, e estou aqui para a gente bater um papo e jogar um futebolzinho jogando aqui com o craque Jean Carlos Schera. Bom, e aí galera? Meu nome é Jean Carlos Schera, tenho 15 anos, estou na base do Santos, no Juvenil, e estou aqui hoje também para jogar um Xbox aqui com o nosso eterno craque Robert. Olha só. Primeiro, eu conheço o Jean desde o Fantástico, quando foi uma fitinha lá do Jean, aquele menino magrinho, raquético. Foi um DVD do Fantástico. Eu lembro muito bem que ele fazia coisas mágicas com a bola e logo em seguida o Santos pegou ele, fez bem fazer isso. E hoje ele está grandão, já está numa experiência, praticamente se formando como um atleta de futebol. Aqui hoje, como não tem Atari, vou tentar vencer o Jean no videogame. Já que essa geração nova é ultramoderna, então eles estão mais que viciados nesse tipo de videogame. Mas vamos lá, vamos embora. Não fujo do pau não, vamos embora. Olha, infelizmente eu não pude acompanhar eles jogando, mas eu já vi vários vídeos dele porque tenho certeza que a torcida do Santista tem um orgulho enorme dele. E hoje vamos, não vou dar mole não, vou falar acima dele aqui no Xbox. Já acabou o respeito, tá vendo? Essa geração está rebelde, mas tudo bem. Santos contra Santos. Santos com o uniforme branco, que é o do Jean Castiela, e o Santos com o uniforme preto, que foi campeão brasileiro, aquele uniforme de listras. Se não me engano é o primeiro uniforme, né? Então vamos lá, né? Dois Tarts. Foi? Então vai. Bom, a minha geração, como eu estava falando, é a geração de Atari, de Odyssey, telejogo. Eu jogo, de vez em quando, eu jogo meu filho Playstation, mas tem muito tempo que eu não jogo, né? Então já essa geração nova, o Jean, já sai com essa vantagem, né? Conhecer mais essa tecnologia atual, né? Não, mas eu também não estou jogando muito, tá lembrando? Tanto mais, agora eu estou no Juvenil, né? Então o treino está bem mais forte. E estudar à noite, aí fica só no final de semana. Ainda bem, tem que estudar mesmo. Falar em ser mais forte, eu estava lembrando, o Jean estava lembrando minha carreira, né? Com divisão de base lá no Rio de Janeiro. Antigamente a dificuldade que era, né? para treinar, para se alimentar. Pô, o cara está com o meu corpo aqui, rapaz. O cara é forte pra caramba. Essa geração, eu estava falando do meu filho, realmente a gente tem que aproveitar o momento, né? O Santos tem uma grande, grande estrutura na divisão de base. A gente vê isso, mano, com os jogadores, né? Atuais, aí do elenco, na divisão de base. Recebe alimentação, treinamento de tipo, fisioterapia, musculação. É, então a gente vê que os jogadores hoje são mais envolvidos. Então eles têm capacidade de chegar mais longe do que a gente da geração passada, né? Isso é legal, é importante. A gente fica feliz com o legado que a gente deixou aqui, principalmente no Santos aqui, né? Olha, como ele disse no começo, né? Eu cheguei aqui, eu era magrinho, baixinho. Então acho que o Santos dá uma estrutura muito boa para toda a categoria de base. E isso faz com que o jogador... Olha o gol! Me desconcentrou! Me desconcentrou! Me desconcentrou! Fala sério! Ganso a zero! Então, como eu estava falando, isso faz com que o atleta chegue aqui pequeno, magrinho, e com toda essa estrutura que o Santos dá, a gente acaba se desenvolvendo o mais rápido possível. É... Um confronto importante. Eu sou canhotinho, né? E o Jean tem uma característica, né? Que é difícil você ver em jogadores. Ele bate bem com as duas pernas. Ele é ambidéstico, né? Acho canhoto também, assim, mas... É, mas eu vi alguns jogos de ano passado, na categoria infantil, na qual o cara põe a bola de queda. Tem um grande potencial. E depende dele aí, né? Se Deus quiser, ele treinando bem, se... Se aprimorando, né? Na questão tática, na questão técnica. Ele tem muito potencial e com certeza vai chegar longe, né? Se Deus quiser. Depende dele. Infelizmente, eu não pude ver ele jogando, né? Porque... Tô pequeno, eu nasci em 95. Pô, 95 eu tava fazendo a minha primeira final de brasileiro. É? E o homem tá lá na cena. E agora a gente vê o tamanho dele aqui. Muito legal isso. Muito... Mas eu... Eu acompanho vários vídeos dele. É praticamente quase a mesma característica. Bate bem na bola também. A gente faz gols bonitos. E se Deus quiser, eu vou poder fazer... História... No... No... O Santos, como ele... Feito. Porque a posse de bola só fica com o branco ou algo, ó. Ha! Ui! Ei! Pênalti, ó! Ha! Ha! Não, gente. Rapaz, deixa eu dizer pro cara do Basile. No Xbox é diferente pra bater o pênalti, né? É. Tem que apertar o B. Tem que apertar o B. Opa! Ô, Rafael? Rafael. Garra muito. O Rafael é um baita goleiro, ó. Acho que... Falando sério, sendo uma brincadeira, o Rafael acho um dos maiores goleiros do Brasil. Assim, pra mim foi o melhor goleiro do Brasileiro no passado. E pra mim também foi uma das revelações. E realmente um baita goleiro, né? No vídeo-game também... Tá igualzinho. Você acompanhou aquele 2002? Eu tava em Vera, no Mato Grosso, eu lembro certinho. E eu acompanhei sim. Parece que teu pai é sadista. Meu pai é. Eu também. Então, a gente pôde acompanhar de casa no Mato Grosso ainda, assim. E naquela época, assim, eu acho que até hoje o sonho de qualquer garoto é poder estar no Santos. Até agora, né? Pelo Neymar, pelo Ganso, pelo Pelé. Aí pelo Robinho também é jogo. É. É, o Santos tem vários craques, né? Pelo Robert também. Então... Eu aprendi essa tática com o nosso amigo Ricardo Rocha. É uma figuraça. É, a mesma tática, né? Eu vou dar uma dor aqui no Zé Love aqui no videogame, porque o Zé Love tem que aparecer mais pro jogo, Zé Love. Caramba! Corre pra caramba, joga pra caramba. Depois eu mando um Twitter pra ele. Ah, achei um ferramento muito legal. Dá pra interagir com a torcida. Principalmente quando a paz tá boa, né? Quando perde o jogo, meu camarada, ó. Some do Twitter. Aí ganha o jogo, aí você manda mensagem. Eu gosto, principalmente, pelo carinho dos fãs, né? A gente pode estar ali interagindo junto. Eu acho que tudo que o Robert falou tá certo. É isso aí mesmo. Cara, você tem uma bola, cara. Eu falei que você tinha que fazer um mau atalho. Olha, tô vendo mais uma bola aqui, ó. Tentando gol. Caraca. Rapaz, cara, rapaz, tá bom. Eu acho que o jogo tá bom, né? Se bem que o Santos, que tá de branco, só tá atacando. E o Robert só tá se defendendo. Mas o jogo tá bom. Tá difícil, um a zero. E a expectativa é de mais gols. Poder correr no segundo tempo. Tá com mais força de bola o preto agora, nesse momento. Tá melhor, bem postado no segundo tempo. Realmente, a equipe tem grandes valores individuais, mas o preto é mais equipe. É, acabou? Não. Que isso? Ah, 64 ainda. Não, ele não pode ir agora não, rapaz. Futebol... É uma roda gigante. Jardim é o filósofo Jardel. Clássica, clássica e vice-versa. O Rafael Galei Campos deu o motorradio. Já, sem entrar junto, já deu o motorradio pra ele. Eu não consegui ver o Rafael ainda lá no gol. Ah, tá bom. Fisca. Deixa aí. Falta quantos minutos? 82. É, rapaz. Ele fica... Ele faz trabalho psicológico contra o adversário. Isso é importante, né? Eu peguei muito volante chato pra caramba, cara. Pegava no pé, dava no tornozelo, arranhava, cuspia. E eu procurava não me enervar, né? Porque isso atrapalha o rendimento. Mas eu tentava, ao contrário, enervar ele. Ir pra cima dele. Pegar aquele volante chato, marcador, tipo Amaral, Palmeiras, Magrão. O próprio capitão da portuguesa. Foi um baita marcador. Chato pra caramba. Cada volante chato mesmo que é verdade. Eu acho que a melhor coisa a se fazer é ir pra cima e driblar. Deixar bater que uma hora ou outra ele vai acabar sendo expulso. É, é verdade. Tem que jogar bola, não se enervar. Principalmente com o juiz também. Não dá pra bater de vez com hábitos, né? Então... O juiz não deu nem um minuto de acréscimo. Um a zero. Caraca. Foi apertado, foi apertado. Tivemos várias jogadas aí no meio. O meu time, infelizmente, teve um problema que não conseguiu passar no meio campo. Segunda-feira eu vou reunir aqui. Vamos analisar o que a gente errou. Tentar no próximo jogo melhorar. Não, acho que o jogo foi bom. Foi difícil. Pro Robert, né? Só tava dando... Não, acho que foi bom. Tirando que... Pô, peguei pênalti ainda. Era pra ser uns quatro, cinco, né? Mas... Mas valeu. Tinha que ganhar mesmo. Porque, pô... Concentração... Tem que ler livro, hein? Só Playstation não dá, não. Tem que ler livro. Falei pra você. Por cima de inglês. Passar de ano. De vez em quando jogar um Playstation também é bom. Pra mim foi um prazer estar participando desse evento aqui com a galera da TV Santos. Muito bom. Muito importante. Passar essa imagem nossa pra vocês. Legal conhecer o Jean. Já conhecia de jogar, de ver treinar também. Tô muito feliz de poder ter participado, né? Ainda mais ao lado do Robert. E é isso aí. Um a zero, né? Tem que ouvir essa galera. Marca. Marca uma relógia aí. Um outro jeito. Tudo bem. É isso aí. Um abraço. Valeu, galera.